Olá, está no ar mais um programa da TV Creia Minas e esta edição é especial. Você vai conhecer mais sobre o Creia Cultural, como é conhecida a Associação Cultural dos Profissionais do Creia Minas, parceira do Conselho na realização de diversas ações, música, literatura, conservação do patrimônio histórico, xadrez e muitas outras atividades culturais, projetos que aproximam Conselho e sociedade numa parceria que já é sucesso. Não saia daí, o programa está só começando. Já são mais de cinco anos de atuação do Creia Cultural por todo o Estado e não são poucos os projetos, hein? Um trabalho que você vai conhecer agora, em detalhes, numa entrevista especial gravada com o diretor-presidente Ederson Bustamante. Confira. Nós fomos ampliando esse conceito de maior atuação, né? Ou seja, nós colocamos no Estatuto do Creia Cultural, que foi então criado pela nossa assessora jurídica lá, que nos ajudou muito, a doutora Fátima Amaral, ela então criou o Estatuto, nos ajudou no Estatuto, e nós colocamos que uma das missões do Creia Cultural era levar e promover eventos artísticos e culturais com o objetivo de melhorar, né? De dar mais condições para as pessoas terem conhecimento e, portanto, melhorar a cidadania. Essa equipe que vocês têm agora, para gerir, né? Para gerir. Deixou, proporcionou projetos mais periódicos, né? Exato. Então, nessa situação, nós tivemos condições de poder implementar, criar os projetos e dar andamento a todos eles, né? Vou dar uma paradinha rápida aqui, porque a gente vai rever juntos uma reportagem que mostra o Creia Cultural também abrindo espaço para a prata da casa. Vamos rever. Duas vezes por semana, funcionários do Creia Minas se reúnem nesse auditório para ensaiar. Aqui, eles cantam e tocam o que há de melhor na música brasileira. O grupo faz parte do projeto Prata da Casa, que abre portas para novos talentos, muitos ainda escondidos no Conselho. Mas, aos pouquinhos, as pessoas vão saindo do casulo e vão mostrando o seu talento. Isso aqui é o gostoso. É descobrir aos pouquinhos. E os talentos descobertos não ficam só nos ensaios. Eles fazem também apresentações públicas e têm até agenda de shows. O leque de atuação do Creia Cultural é bem diversificado. Vai da promoção dos mais variados estilos musicais ao silêncio absoluto. Estes são os alunos do projeto Xadrez Solidário. A concentração no tabuleiro só é quebrada na hora das orientações do professor Lucas Crespo, integrante da Federação Mineira de Xadrez. O Xadrez desenvolve habilidade de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio matemático. Isso tudo vai trazer, você vai pegar do Xadrez e conseguir trazer para a sua vida. Tanto aqui na sede do Creia Minas, quanto no Lar dos Meninos São Vicente de Paulo, os jovens têm a oportunidade de aprender de graça esse jogo tão famoso no mundo inteiro. Se apoiam mesmo no Xadrez, se motivam com isso, se inspiram e é uma experiência muito boa. A paciência e a dedicação são novamente exercitadas durante as oficinas de origami. Elas também fazem parte do projeto Prata da Casa, graças ao talento de Flávio. Ele trabalha na portaria da sede do conselho e foi nos intervalos do serviço que aprendeu a fazer essas verdadeiras obras de arte. Agora, com o apoio do Creia Cultural, ele ensina o oringame para outros funcionários. As pessoas passam, né? Passam e interessam, acham interessante, perguntam como que é, que acham lindo, né? É prazeroso, né? É legal. É assim, com muito empenho e dedicação, que o Creia Cultural faz da cultura uma ferramenta fundamental para a formação da cidadania. Pois é, professor, a gente viu aí que o campo tem talentos dentro do Creia, do Creia Minas, né? E dá esse espaço para eles, né? Mostrarem o que sabem tocar, como sabem cantar, né? Em projetos como o Xadrez. Eu queria, vamos começar por essa Prata da Casa. Como é que foi esse incentivo, essa virtude? Essa Prata da Casa, ela é muito devida ao nosso colega Emílio Elias Mucherec Filho. O Emílio é um entusiasta. Ele participa, né? Ele tá cantando junto. Ele participa, ele não só participa, mas ele organiza. Ele tem, assim, um carinho muito especial pela música popular de qualidade, né? Então, o primeiro projeto que ele fez na nossa gerência foi exatamente esse da Prata da Casa, abordando as músicas de Noel Rosa, como o pessoal deve ter visto. Então, isso aí faz com que apareçam, né? Não só aqueles amadores, mas até amadores com muito potencial, tá entendendo? Talento mesmo. Talento mesmo para cantar e tudo mais. E isso trouxe, assim, uma alegria muito grande para o pessoal, porque um dos papéis também do CREA Cultural é alimentar esse clima positivo entre os funcionários do CREA, né? E isso a gente consegue muito através de eventos tais como esse que foi feito, né? E eles também têm uma agenda de apresentações, né? Nós temos vários eventos que são voltados para os funcionários, né? Por exemplo, no dia 8 de março desse ano, nós fizemos lá um evento que foi a comemoração do Dia da Mulher, né? E esse evento constituiu-se de uma apresentação da narradora Dora Guimarães, né? Onde ela contou cinco histórias de Guimarães Rosas, de mulheres, né? Então, foi um sucesso muito grande. Ninguém esquece de Adorim, né? Por exemplo, do Rio Grande do Sertão, né? E eu não posso esquecer que eu fiz o seguinte comentário. Ao longo de uma hora de narração, e a narração, não sei se todos sabem, ela é feita de cor, né? E então, essa narradora, se você não ouvia uma mosca voar, de tão silencioso, de tão atento que o auditório estava, né? Então, há uma série de eventos tais como esse que o CREA Cultural promove, né? No sentido de poder dar sim, né? Alguma coisa de congraçamento ao pessoal. Pois é, porque a gente viu ali a prata da casa, mas também o porteiro ali que faz um origami. É impressionante o trabalho dele, a beleza do trabalho. Ah, sim. O Flávio, o Flávio. O Flávio, o Flávio. O Flávio é uma coisa... É um espaço para ele que talvez ele não tivesse, né? Se não fosse CREA Cultural. Exatamente. Então, ele faz, expõe lá e nós achamos muito bem. Ele é um empregado de uma prestadora de serviço e está sempre junto conosco. Ganhou esse espaço, né? E eu queria que você falasse agora, então, do projeto Xadrez Solidário, que também a gente viu na reportagem. Que é um trabalho que envolve crianças, adolescentes. É muito importante. E a Federação Mineira também participa, né? Com vocês? Este projeto é um projeto, assim, eu sou um aficionado de xadrez, né? Então, uma vez conversando com alguém lá, me veio essa ideia. Por quê? Porque o xadrez, ele está muito ligado à engenharia, né? O primeiro mestre internacional de xadrez, é um mineiro engenheiro civil, era porque já falecido, né? É o Eugênio Germa, com quem eu tive a honra de julgar contra ele e, evidentemente, perdi vergonhosamente, né? Acontece que, então, eu me vi essa ideia. Falei, por que nós não vamos fazer um projeto para ensinar xadrez às crianças que não têm muitos recursos? Aí eu fiz o contato com a Federação Mineira de Xadrez. Fiz o contato com a Federação de Xadrez, através da sua presidente, Luciane. E, então, fizemos o contato, fomos visitar lá essa instituição do Olhos d'Água, né? Que é administrada pela Sociedade São Vicente de Paulo, né? E estivemos lá. E a ideia foi muito bem acolhida, né? Porque também ajuda as crianças, né? Exato, por quê? Porque o xadrez tem uma característica muito interessante, que o aprendizado dele desenvolve nas pessoas, né? Aquela capacidade de controle emocional, de persistência, de atenção, né? De enfrentar desafios. Então, tudo isso, além de ser um esporte, né? Entre aspas, muito intelectualizado. E, com isso, o que acontece? Acontece que a pessoa se desenvolve, né? Se desenvolve e procura se libertar de todas essas amarras, que, às vezes, a dificuldade e a falta de recursos dão para ele. Isso começou lá com os alunos lá da Sociedade São Vicente de Paulo. Mas aí o sucesso foi tão grande que nós estendemos para os meninos da... Aspron. Aspron, né? E da Amas, que são meninos que trabalham, enquanto adolescentes, né? De 14 a 18 anos, eles trabalham e estamos lá com mais de uns 16, 18, entre 20 e 30 meninos. Pela carinha deles, a gente percebe que está sendo um sucesso essa iniciativa, né? É, eles participam, né? Estão duas vezes por semana, então, na hora do almoço, nós contratamos um professor de xadrez, né? Da Federação Mineira de Xadrez, mas que é aluno de engenharia também, né? Olha que beleza, aluno das duas coisas. É, porque uma das características que os projetos que nós defendemos têm que ter é que eles, de alguma forma, têm um elo com a missão do CREA de Minas Gerais. No próximo bloco, você confere outros projetos desenvolvidos pelo CREA Cultural. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. O CREA também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Olá, estamos de volta. O nosso programa hoje é especial sobre o CREA cultural. Agora, na segunda parte da entrevista com o diretor-presidente Ederson Bustamante, você vai conhecer projetos que tem como parceiros a OAB, PUC Minas, FUMEC e diversas entidades de classe. Música, literatura, preservação e muito mais. Vamos ver? Tem também um trabalho em Santa Luzia de restauração de patrimônio histórico. Como é que é isso? Tem. É o seguinte, em Santa Luzia, nós temos lá uma inspetoria na cidade de Santa Luzia e ela fica situada um pouco distante do centro nervoso da cidade, vamos chamá-lo assim. E nós estivemos lá em visita junto com o presidente Fernando Cabral do IEFA de Minas Gerais. E a prefeitura de lá, através da sua Secretaria de Cultura, ela tem interesse em restaurar uma casa pequena. Casa Tófoli. Casa Tófoli, exatamente. Casa Tófoli. E então, o que aconteceu? Nós fizemos esse contato e a proposta que foi feita, inclusive através também do presidente do CREA, entrou nessa proposta, é de fazer com que nós recuperássemos essa casa e ali instalássemos uma inspetoria do CREA. Então, nós fizemos os contatos preliminares e o pessoal da Secretaria de Cultura junto e fomos até o prefeito de Santa Luzia. E lá eles concordaram e a situação nesse momento hoje é como? Eles mandaram já um projeto para a Câmara de Vereadores que aprovou esse projeto, que é ceder ao CREA Cultural a restauração da casa e um comodato entre 20 e 30 anos, um número exato eu não sei, para que o CREA mantenha ali a sua inspetoria de Santa Luzia. Porque preservação de patrimônio histórico tem tudo a ver com CREA e com engenharia. Tem tudo a ver com CREA e com engenharia. Tem tudo a ver, né? Então, essa é uma outra parceria que nós estamos fazendo com a Secretaria de Cultura de Santa Luzia, Prefeitura. E tem um detalhe, o terreno onde está situada essa casa, a Toffoli, é um terreno mais ou menos de 1.400 metros quadrados. Então, nós também, através desse contrato, desse protocolo de intenções que nós vamos assinar com a Prefeitura, né? É no sentido de construir ali um auditório para sediar os eventos culturais da cidade. Bacana demais, gente. A gente dá uma paradinha aqui, rapidinha, para rever uma reportagem sobre o lançamento do DVD de Chico Lobo e Pedro Mestre, um trabalho que teve o apoio do CREA Cultural. O primeiro encontro entre os violonistas aconteceu há quase oito anos, e foi em Portugal que começou este intercâmbio cultural. Eu já tinha ouvido a viola caipira, já tinha vindo ao Brasil, já tinha presenciado uma outra realidade. Eu participei no Festival de Trovadores e Repentistas, onde a viola acompanha o Repente, que é uma realidade de improviso parecida com a nossa, e despertou-me curiosidade em saber que havia um músico brasileiro que tocava a viola caipira em Portugal, à procura da nossa viola. E a partir daí, ficámos em contacto constante. Depois desse encontro, o Chico convida-me a assistir ao concerto dele, ao show dele em Serpa, e convida-me também para subir ao palco, porque eu levo a minha viola, e ele convida-me para subir ao palco, e onde, de improviso, juntámos o som dos dois instrumentos, das duas nossas violas. Elas já se conheciam e encontraram-se, reencontraram-se outra vez. A união entre a viola caipira do mineiro Chico Lobo e a viola campanissa do português Pedro Mestre é que deu início à parceria da dupla. O resultado é um novo DVD dos músicos. É um DVD de duplo conteúdo, onde a gente tem o espetáculo, o show Encontro de Violas, que nasceu nesses sete anos de amizade, mas a gente quis ir mais além. A gente quis, então, fazer um documentário, onde esse documentário, mostrando a realidade da minha relação com a viola caipira no Brasil, no sertão de Minas, e a relação do Pedro Mestre com a campanissa nas planícies do Alentejo, justamente para que as pessoas tivessem a noção do porquê sete anos de amizade. O lançamento do DVD foi marcado por uma bela apresentação no espaço cultural do CREA Minas. O teatro ficou lotado e o espetáculo arrancou aplausos da plateia. O trabalho contou com o apoio do CREA Cultural, que possibilitou este reencontro entre as culturas portuguesa e brasileira. A gente tem o carimbo, a marca do CREA, uma instituição tão respeitada em Minas Gerais, apoiando culturalmente esse projeto. Para nós é uma honra muito grande. A gente viu aí que beleza esse encontro de violas, né? E o CREA apoiar um projeto desse é muito gratificante para vocês também, né? Exatamente. O que ocorre é o seguinte, nós temos um projeto que se chama Interiorização do CREA Cultural. E nesse projeto, o objetivo é levar cultura, conhecimento ao pessoal do interior, né? Em especial, há cidades onde o CREA mantém ou um escritório de representação ou uma própria inspetoria. São muitas as cidades. Por quê? Porque nós sabemos que a capital, ela cedia todos os movimentos culturais, tá certo? Então, não sobra praticamente quase nada para a cidade do interior. Ficam carentes de cultura, né? São carentes, muito carentes desses eventos, né? E então, a primeira ideia que nós tivemos foi essa, né? Vamos levar um tipo de conhecimento pessoal. Então, são duas, ou três, vamos chamar três linhas de atuação atuais, né? A primeira dela foi que nós criamos um quarteto de cordas, tá certo? Um quarteto de cordas formado por músicos que compõem o quadro da Filarmônica de Minas Gerais. Então, foi formado esse grupo, esse quarteto. E eu fiquei muito preocupado. Por quê? Porque, olha, levar música clássica ao pessoal do interior, em geral, se leva músicas assim, muito... Mais populares, né? Mais populares, apesar de clássica, mais populares, que cabem no gosto. E a música de câmara, que é o tipo de música tocada pelo quarteto, já é uma música mais refinada, né? E eu fiquei, no início, eu fiquei preocupado com isso e temendo o resultado. E eu fiquei muito surpreendido com o resultado, porque as pessoas, as mais simples, gostavam demais. Evidentemente, dentro dos seus critérios mais simples, não os critérios de um especialista, conhecedor de música clássica. Porém, aquilo falava diretamente a emoção delas. Por quê? Porque é música... Sentiu presenteadas, né? Música de qualidade. Então, qual é a conclusão que eu tirei disso? É que, quando você leva para as pessoas coisas, conhecimento, música de qualidade, olha, não se acanhe, não vai acontecer... Eles vão gostar. Então, o projeto está dando muito certo. Nós temos recebido por parte dos inspetores, que são os chefes das inspetorias do CREA, os inspetores-chefes, pedidos para a gente, olha, eu quero entrar nessa também, por favor. E tem também esse apoio para músicos locais? Como é que é? Não, e tem também o apoio para músicos locais, porque a minha ideia é exatamente essa. Não é apenas a gente levar, é fazer com que lá eles tenham condição também de criar coisas deles. E tem esse apoio, né? Apoio, né? Quer dizer, espalda isso, né? Bem, essa é uma linha. A outra linha são as narrações de contos literários, né? Que são feitas por duas narradoras que estão, assim, integrantes do nosso quadro aí, né? Que é a Dora Guimarães, Maria Auxiliadora Guimarães e a Elisa. Ambas são especialistas em narração de histórias literárias. E a terceira linha é uma linha que levamos, assim, músicas mais populares, mas de qualidade, tipo dessa do Chico Lobo, né? O DVD ficou muito bonito, né? É, que, vamos dizer assim, estimula o conhecimento da nossa cultura popular, né? Porque nós não queremos levar apenas, aliás, não é nosso objetivo levar entretenimento. Entretenimento, eles podem conseguir de outra forma, né? O nosso objetivo é levar cultura, como está na missão do CREA de Minas Gerais. Temos muito trabalho pela frente aí, né? Criar, sobretudo, continuar também a nossa parceria com o Departamento de Filosofia e Teologia da PUC Minas, no projeto Convite ao Pensar, né? No Convite ao Pensar. E é um projeto também que está tendo um sucesso muito grande. Nós temos tido uma média de 30 pessoas por cada quarta-feira que o projeto acontece, né? Assistindo as nossas conferências que estão promovidas por esses professores da PUC Minas. E, em intensificar isso, a nossa ideia é trazer também para esse projeto ao Pensar, falar sobre os filósofos da ciência, como Descartes, Bertrand Russell, que tem uma influência muito grande na área de engenharia, né? E outras palestras também que nós estamos interessados, sobretudo, não ficar restrito à área dos profissionais da engenharia. É abrir para toda a sociedade, todo mundo que quiser. Descobrir esses talentos aí de mim para mim, né? Porque o nosso objetivo maior que está por trás de tudo isso é que a sociedade tenha um olhar diferente sobre o CREA de Minas Gerais. Muito bom, né? O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri